Bem-vindos a mais um episódio de Master Liga Parece que Master Liga não corre, mas corre O que conta é você realmente ir e assistir Então, quanto mais gente estiver assistindo Mais conteúdo vai estar sendo produzido Infelizmente é assim que funciona Que é assim que eu ganho dinheiro Então, né? Se você quer apoiar a série, então assista Assista o episódio completo Assista mais de uma vez, se você gostar tanto assim Que daí isso vai mostrar que você está apoiando a série Muito mais do que até... É legal sempre o comentário Eu gosto dos comentários, eu gosto do joinha Eu gosto de tudo que vocês deixam aí Todo tipo de interação É sempre muito bom Não estou dizendo para vocês pararem de fazer isso Mas entendo o que é isso O que mais interessa é visualização Infelizmente esse é o mundo que a gente vive, né? É triste, com certeza Mas, né? Fazer o que? Mercenário está aí, né? Estamos aí, sendo mercenários É, realmente você é mercenário pra caceta, né? Tanto que, né? Ficou aí mendigando e não conseguiu contratar nenhum jogador bom, né? Mas vai logo jogar com o Vitória, vai? Tá bom, tá bom Quanto julgamento, pelo amor de Deus Vamos lá para o partido aqui com o Vitória O Vitória aí que tem quem de bom? Tem o Nino Paraíba ali Marquinhos no meio campo No ataque tem o Acosta Será que é aquele Acosta que jogava no Náutico e tal? Era no Náutico? Eu não lembro onde que ele jogava Mas teve um Acosta gringo que jogou aqui Mas tem também um Acosta brasileiro, né? Eu acho que esse é o brasileiro Tem também Dinei Que não é o Dinei clássico Não é o Dinei muito bom Mas é um Dinei, como é que eu posso dizer? Genérico, né? É o Dinei genérico É o Dinei do PES É o Dinei do FIFA Então é isso O nosso time está praticamente completo Só o Dória ali Nosso querido Dória Vai entrar no lugar do Bolívar Que está palmolaço E também quem mais? Acho que só Só isso aí O resto do time Está tudo de boa Vamos lá Vamos tentar a vitória Em cima do Vitória Senhoras e senhores Sejam bem-vindos A partida de hoje Vamos receber os jogadores em campo Hoje vem a vitória Não, bota fogo Então tá aí Vai rolar a bola aqui no Barradão Estádio lotado Como vocês podem perceber Cheio de espaço vazio Está lotado de vento É isso aí Vamos lá Vamos para o jogo E vamos tentar a vitória Aqui fora de casa Contra o Vitória É muito quesito Esse nome desse time Porque o narrador Deve ter problema Tipo É bom que dá para você Fazer várias piadas Mas todas as piadas São sem graças, né? E vamos Tira daí Valeu Jefferson Mas também é ruim Porque toda hora você fica Será que eles vão conseguir a vitória Contra o Vitória Será que o Vitória Vai conseguir a vitória É a mesma piada Desde que o time surgiu Então é chato Vem com ela Puxou bem Tocadinho no meio Marcelo Matos Gilardino Boa bola Gilardino Abriu bem aqui para o Sidorff Vamos Sidorff Abre e bate Sidorff Vai Sidorff Pegou rebote Meu Deus Esses momentos Não pode ser A descrição desse jogador Marquinhos vindo aqui Vamos lá Nossa senhora Tomou drible E é gol Do Vitória De Peixinho Do Dinei Puta merda Viu Caraca Velho Que Nossa O Lima Tomou um drible Absurdo Ali Caiu Mas que nem uma bosta Puta merda Aí a gente se ferra Né mano A gente já começa Com a derrota Para o Vitória Vamos lá Mais uma falta perigosa Que a gente teve Aqui no meio Vamos ver se eu consigo Fazer gol agora Ou se eu nunca Vou fazer gol Mesmo nessa merda Nesse jogo Meu Deus Meu controle Está meio zoado Pronto Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá na trave Faz o gol Faz o gol Puta que pariu Cidr Abriu bem aqui Com o Lodeiro Para o Gilardino Boa bola Gilardino Vamos esticar a Ríbia Vamos esticar a Ríbia Vamos esticar a Ríbia Que golaço Bota fogo Botou no cão Deus do céu Na caixa Na caixa Não Vira Comigo No replay Espetacular Que chutaço Acertou esse Garrido Ele não faz muito gol Mas quando faz Geralmente é golaço Dessa vez não foi diferente Olha lá E olha lá Os caras já estão Já 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 estão cedendo Aí está aí Primeiro tempo 1 a 1 1 a 1 Está A gente está atacando mais Mas né O jogo está disputado Está mais no meio campo A gente atacou bastante Mas muito chute de longe De fora da área Então está Está bem truncado No meio campo Esse jogo Está precisando soltar Um pouco mais O time Na lateral Abreu ali Vem para o Lodeiro O Lodeiro Levou 100 anos Para dar o corte Mas a bola sobrou aqui Vamos Renato Tira do Cáceres E dá ali Renato Tira do Cáceres E dá ali Bateu fraco Renatinho aqui no meio Vem com ela aqui Com o Sidorff Vai Sidorff Vai Sidorff Que bola ele mandou lá Com o Stigarribia Dominou bem Stigarribia Vai fazer Fez bem o break Toca ali dentro Para o Lodeiro Tocou mais atrás Ali para o Sidorff Pegou Sidorff Gol Paulo Lata Que golaço De novo dele Sidorff Ele pega muito bem Quando ele pega A bola assim Não tem o que fazer Esse é o Sidorff Com a visão De jogo que ele tem Com o talento Que ele tem no pé Aí vai ser um jogador Diferencial Irmão Que foguete Que foguete Foi esse do Sidorff A gente consegue a virada Eu sabia que estava vindo Nosso time que eu falei Depois do primeiro gol Daquele golaço Do Stigarribia A gente pegou Pegou uma inspiração Inspiração E agora é porrada Vamos lá O Vitória não é bom Aqui Olha lá Já mais um drible Em cima do Lima Boa Antônio Carlos Porra Lima Está vacilando Vamos lá Sidorff vindo aqui com ela Olha lá Sidorff Achou o Gilardino Que passe Que passe Está impedido Eu sou otário Boa Gabriel Gabriel acabou de entrar Já roubou bem a bola aqui O Stigarribia Então vai Elias Então vai Elias Então vai Elias Corre com ela Veio bem aqui com ela Pula Elias Fez bem aqui o corte Tocou ali pro Lodeiro O Lodeiro desceu o pau Elias Felipe Gabriel Passou lá Edilson Veio bem Edilson Veio bem Edilson Toca ali no meio Toca rápido Põe a bola aqui pro Gabriel Gabriel achou o Stigarribia Dominou bem o Stigarribia Tirou aqui pro Nino Paraíba Caramba O Nino Paraíba errou o bote Ainda assim foi atrás Achou o Gabriel Dominou e bateu o Gabriel Quase quase De novo pro Elias Vai Elias Vai Elias Vai Elias Caraca o Elias Abriu muito aqui De velocidade Pra cima do Nino Paraíba Veio pra cima aqui O Nino Paraíba Tomou o olé Tocou ali no meio Pro Marcelo Matos Abriu pro Lodeiro Vai Lodeiro Vai Lodeiro Vai Lodeiro Vai Lodeiro 3 Tomou 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 É rapaz É rapaz Não deu hoje vitória Hoje a vitória Não é do Vitória É do Botafogo É isso aí Eu falei que esse nome Desse time Faz a gente fazer piadinha ruim Mas não interessa Que eu tô feliz Que eu tô ganhando E vai sair mais talvez 3 a 1 E a vitória Sobre o Vitória Veio Meu Deus Para de falar vitória Gente Eu sabe Que a gente entendeu Que você ganhou O jogo Tem outras palavras Você sabe Pra falar Que você teve O sucesso Da partida Pra falar Ganhou Pode falar Que você fez mais gols Que foi de verdade Para de falar vitória Meu Essa vitória Nos manteve Aqui em Segundo lugar Estamos aí ainda Com 55 pontos 9 pontos Ainda atrás do Corinthians Bastante coisa O Corinthians Está a máquina Nesse jogo Aqui mesmo Cara 21 vitórias 1 empate E 9 derrotas É que o Corinthians A gente empatou demais A gente tem 7 empates É o time que mais empatou Junto com o Grêmio E com o Criciúma E com a Portuguesa Aqui do campeonato O Náutico Na verdade tem 8 empates É o que mais empatou Mas cara A gente tem muito empate Aqui dos times de cima E é isso que está Nos ferrando um pouco Porque a gente tem até Menos derrotas Que os Corinthians Só que a gente tem Bem menos vitórias Isso é triste Mas está ali Encostado na gente Está o Cruzeiro Com a mesma pontuação E depois vem o São Paulo O Inter e o Fluminense Que estão perto ali também Da nossa pontuação Mas realmente O que preocupa mais É o Cruzeiro e o São Paulo E o Corinthians Por estar tão na frente Olha aí Nesse meio tempo A gente recebeu uma oferta Pelo Marcelo Matos Nem está aberto ainda Aqui a nossa Perídeo de transferência Mas a gente recebeu Uma oferta do Buras Aspor Lá O time da Turquia Por 1.951.000 Pelo Marcelo Matos Ele vale 200.000 Então é uma oferta Bem grande Por ele 2.000.000 Mas cara O Marcelo Matos Está jogando demais Para a gente O cara é muito bom mesmo É absurdo assim Então cara Eu vou Eu vou Acabar as negociações Porque eu não quero vender ele Ele tem jogado demais E achar outro cara Do mesmo nível dele Vai ser difícil Mas é isso aí Vamos lá direto aqui Para a partida Contra o Cruzeiro Tá aí O Cruzeiro tem Fábio Dedé Tem ali O Egide Dagoberto Ricardo Goulart Júlio Batista Cara Time maço aí Do Cruzeiro Time perigoso Mas a gente está com sorte Porque a gente veio aí Gilardino Estiga Ríbia E o Renato Vieram Pau duraços Todos estão assim Pauzaço Pauzaço Duraço Então Creio que vão jogar muito Estiga Ríbia já jogou muito Na outra partida Mesmo não tendo pau duraço Nessa aqui Ele veio pau duraço Então ele vai vir Para fuder mesmo Então vamos lá Vamos tentar Vencer essa partida Que vai ser bem difícil Contra o Cruzeiro Senhoras e senhores Sejam bem-vindos A partida de hoje O Campeon E Cruzeiro Puta que saudade Dessa época Bem que o Cruzeiro Podia estar assim Hoje em dia Mas é isso aí Vai rolar a bola Agora sim Estádio cheio Aqui Para essa partida Partida grande Do campeonato Vamos lá Rolando La Bolita Vamos tentar La Vitorita No Cruzeiro Que ainda Não era falido Hoje em dia Se fosse o Cruzeiro De hoje em dia Seria bem mais fácil De ganhar Pô Seedorf Agora que foi disso Bola odeio Domínio meio estranho Mas deu certo Vamos Gelardino Abriu bem para ele Stigarriga Abriu Encheu o pé Que isso Foi um bug Isso aí Agora Foi um bug Isso aí Cara Mano Será que é Porque eu estou jogando O jogo dos super campeões E o chute canhão Veio para cá Que isso Cara Foi muito forte Esse chute Cara Meu Deus Que absurdo Mano Gelardino Vamos lá Stigarriga Dominou Fez o corte Stigarriga Fez o corte Foi tirado Tá aí Fim do primeiro tempo Só o chute canhão Entrou A gente teve algumas Outras oportunidades Mas nada muito Concreto Assim Oportunidades Não muito De chutes Não falar muito bons Mas tá bom O jogo está disputado De novo Mas está disputado Diferente do outro Tá mais Os dois estão atacando A gente não está conseguindo Muito chutar no gol Nenhum dos dois lados Mas os dois times Estão tendo bastante posse No ataque Salomatos Bom tapa aqui Stigarriga Vamos lá Vamos lá Stigarriga Que bolona Foi essa Para o Lodeiro Abriu bem aqui Lodeiro Vamos Renato Toca ali para o Stigarriga Espero o Renato passar Toca no Seedorf Abriu bem Achou o Gelardino Passa lá alguém Passa lá o Lodeiro Vamos Lodeiro Vamos Lodeiro Vamos Lodeiro Que bolona Que bolona Meu Deus Tem que fazer Lodeiro Como o Berro Ser tão ruim Vamos Seedorf Que bolão Passou bem para o Renato Vamos Renato Vamos Renato Foi para cima Foi para cima Renato Deu aquela porrada Vamos lá o Lodeiro Achou bem aqui O Stigarriga Stigarriga achou bem ele Gilardino Faz tempo que ele não faz Gol Agora não faz mais É gol dele Stigarriga Está lá nosso artilheiro Antigo e velho Mais um gol dele Agora está vendo Lodeiro É assim que se faz Essa é a calma do matador Presta atenção Lodeiro Assim que se faz Lodeiro Mas está aí Acabou Acabou 2 a 0 Para El Botafuego Estamos aqui Com mais uma vitória Vitória importante Em cima do Cruzeiro Cruzeiro estava perto Da gente ali também Na pontuação Então porra Que vitóriaça Caramba Parabéns Se fosse o Cruzeiro De hoje em dia Eu não ia estar dizendo Parabéns não Eu ia falar que fez o mínimo Mas como é o Cruzeiro De antiga Foi da hora Está aí cara Está aí Abrimos agora 3 pontos do Cruzeiro Falei Partidaça Que a gente teve aqui Fluminense também ali Subiu na verdade Entre 52 agora Mas a gente está Distanciado agora Bastante 3 pontos aí do Cruzeiro E 6 do Fluminense Internacional e São Paulo Então Estamos mais seguros Aqui nessa segunda posição Mas o Corinthians Não para de ganhar Ganhou mais uma E está ainda Com 9 pontos Na nossa frente Mas então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueça de deixar Aquele embalde de joinha Para me ajudar aqui Na divulgação desse vídeo Não esqueça aí De seguir as minhas redes sociais Twitter Instagram E Twitch Estão sempre aí na descrição E também Se você puder Cara Ter uma graninha sobrando Por favor Se torne um membro Aqui do canal Para me ajudar A não falir aqui no YouTube Se inscreve no canal Clica no sininho Tudo que todo mundo já te fala Mas é isso aí tá Por hoje a gente vai ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais Esses momentos Não pode ser A descrição desse jogador